Bom, o vídeo de hoje é falando sobre ciclo feminino pra quem toma anticoncepcional. Então, fico alerta, vamos falar sobre esse assunto hoje. Olha só, já tive vários exemplos de amigas que ciclaram tomando anticoncepcional, não tiveram o efeito, né, o resultado que queriam ao final do ciclo e diversos efeitos colaterais. Tiveram queda de cabelo, quem tem predisposição espinha, teve mais espinha, sim, teve mais retenção, teve aumento de celulite. Por que, gente? Porque é o seguinte, dependendo do ciclo, né, dependendo inclusive do anabólico que você está tomando, você pode ter vários efeitos colaterais potencializados, como, né, deixar a voz bem mais grossa, a queda de cabelo muito a mesma, porque eu tive queda de cabelo com a estana, eu falei isso no meu vídeo. Então, no vídeo anterior, procura aí que você vai ver. Mas o seguinte, hoje eu quero deixar esse alerta pra você. Se você pretende ciclar, interrompa o uso do anticoncepcional, porque o anticoncepcional é hormônio. Nós já produzimos esses hormônios, né, que deixam a pele oleosa, quem tem predisposição sabe disso, quanto é sofrido ter pele oleosa, couro de cabelo oleoso, que tem queda de cabelo, a raiz fica fraca, acaba caindo, espinha por todo lugar, incomoda, coça, é feia esteticamente. Então, ninguém quer ficar feio, ninguém quer ficar com aquela cara cheia de barroca, né, gente? Pra livrar, né, amenizar esses efeitos, o que você vai fazer? Você vai interromper o anticoncepcional, dar um jeito, usar preservativo, sei lá, faz qualquer coisa, mas não tome anticoncepcional até o final do seu ciclo, depois ainda, uns 30 dias. Aí, depois disso, você pode voltar a tomar anormalmente, porque é muito hormônio pro teu metabolismo, gente. É muito hormônio pro organismo, o metabolismo não consegue eliminar tanta gordura, tanto óleo. Então, o que que faz? Quando você tá ciclando, a gente já tem, já falei isso aqui várias vezes, tem que eliminar gorduras saturadas, embutidas, né, pra prevenir esses efeitos de produzir mais oleosidade na pele, no couro cabeludo e evitar a queda do cabelo. Então, assim, quando você tá ciclando, se você toma o anticoncepcional, produz ainda muito mais hormônio e a tua pele tem, sim, a tendência de ficar oleosa. Até a minha, que não é uma pele mista, fica de problema de espinha. Quando eu tentei tomar o anticoncepcional, eu fiquei muito mal, me deu muita bolha. Não que eu estava ciclando, mas foi um processo natural do hormônio do anticoncepcional. Então, pra você que já tem essa pré-exposição de uma pele oleosa, corta. Pra você que não tem também, corta, porque mesmo que você não tenha nenhum problema de pele oleosa, queda de cabelo, espinha, etc e tal, você não vai ter o mesmo rendimento ao final do teu ciclo. Vai tá jogando dinheiro fora. Você vai ter que tá investindo muito mais nos cardio pós-treino, tá? Isso pode sim te levar a um efeito catabólico, já que você vai ter que treinar muito mais os cardio depois de fadigar os músculos. E aí, o que que acontece? No final, você vai tá acima do peso, você pode mordar, né? Ciclando, tomando anticoncepcional. Você pode, inclusive, e muito, ter aumento de celulite na região abaixo do bumbum, barriga, flancos, entre coxas, né? Que a mulher, ela tem mais problema entre a coxa. Eu tenho problema seríssimo. Eu tenho que treinar muito entre a coxa, porque é muito sofrido. Então, assim, essa adução é muito difícil mesmo. Mas vocês podem sim ter um resultado excepcional, um resultado bom. Se vocês seguirem aí direitinho ao pé da letra, com o treino, sem o anticoncepcional, ciclando direitinho, fazendo a dieta, né? Regradinha de gorduras, embutidas e saturados, pra evitar esses efeitos. Esses possíveis efeitos. Então, fica a dica pra você. Se você pretende ciclar, não tome anticoncepcional. E dependendo do anabólico que você está ciclando, né? Vamos dizer assim, tem uns muito fortes, que eu não recomendo pra mulher, que deixa a voz grossa, faz o aumento do clitóris. Enfim, todos esses efeitos colaterais que todo mundo tem medo. Vai potencializar isso. Então, assim, não tome anticoncepcional, tá? Por experiência própria, por experiência de amigas que eu já vi. Então, fica a dica pra você que vai ciclar. Zero anticoncepcional, tá, amor? Eu invento outra forma aí de não engravidar, mas durante o ciclo, após 30 dias do ciclo, continua zerando o anticoncepcional. Depois de 30 dias, aí você pode voltar a tomar o teu anticoncepcional normalmente, tá bom? Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, se despedir, eu peço teu like, a tua inscrição mais uma vez, tá? Obrigada pela presença. Obrigada pra todo mundo que tá me seguindo lá no Insta também. Vai lá, vai ver meu shake, vai ver minha dieta todos os dias. Eu mostro lá treino e tal, meu cotidiano total. Também tô investindo aqui nos stories do YouTube. Não é sempre, não, mas às vezes eu tô colocando alguma coisa. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença e pela inscrição de todos vocês. Beijo.